E aí galera, firmeza total? Espera, firmeza não, começou errado. Por que, mano? Que mano? O negócio que a gente vai divulgar aqui não é arroba suburbis? Não é no Rio? Não é no suburbio? Então esse negócio de firmeza, mano, não. E aí rapaziada, beleza? Tá? Pô, ele tá tirando o menos, velho. Tá te tirando? Eu tô te tirando pra quê, cara? Com esse negócio, essa gira de... De paulista. Pô, não sabe nem discutir direito. Vocês falam assim pra mim. Ô Hélio, tá me esculachando? Tá de caô com a minha cara, compadre? Vou te ensinar a falar as paradas direito. Olha aqui no meu olho. É só avião. É avião que fala aqui. É, é. Aqui quem fala língua portuguesa, uma coisa que voa é avião. Olha pra mim aqui, olha pra mim. Fala. Biscoito. Bolacha. Bolacha que eu vou te dar se tu não falar isso direito. Aqui. Pera aí, deixa essa serra parar. Não vai parar. Então eu vou te mostrar aqui, ó. Lê o que tá escrito no pacote aí. Biscoito. 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 Aí, pô, tô falando? Pô, comida ele sabe falar, cara. Comida eu saio falar. Vocês tem que aprender a comer comida aqui, né, mano? Ficar colocando ketchup na pizza até quando? Pelo amor de Deus. Ketchup na pizza é tudo. É bom pra caramba, cara. É bom porque a pizza aqui não é zoada, né, mano? A pizza em Sampa, pelo menos, é a Pampa. Dá pra você comer. Coloca um azeitinho no máximo, assim, pra dar um tchan. E aí, mas paulista é tudo cheio de fresco. Pura azeite na pizza, cara. Pelo amor de Deus. Eu quero te comer maneirão lá, cara. Caioco aqui é tudo zoado. Vai pro cinema, acho que tá indo pra praia. Vai pro shopping, acho que tá indo pra praia. Vai pro shopping, vai de regata, sandália, chinelo. E daí? Vai pra encontrar mina, regata, chinelo. E daí? Tudo que vocês fazem é regata e chinelo, cara. Claro, mas você queria o quê? Você queria calça, cachecol, no calor de 40 graus? Queria que eu ficasse andando de calça, cachecol, em dezembro, no calçadão de pangu. Em dezembro não, mas chega julhão, julho, meio do ano, já tão lá e 25 graus, já põe lá com a toquinha, cachecol, que eu tô ligado. E não é casaco, é blusa. É blusa que a gente... Irmão, tu veio aqui pro Rio, pra esculachar nosso lugar aqui, parceiro? Não, não. Então vamos seguir a lição, pra tu não passar vergonha aqui em Madureira, certo? Tá. O que é aquele negocinho que tem três luzes e os carros param assim? É o semáforo. Não, semáforo não, aquilo é sinal. Não, mano, não. Sinal é quando você faz assim pra o busão parar. Sinal é aquele negócio que fica em pé, tem um negócio verde, amarelo e vermelho. Não, não, você faz sinal pro busão parar. Que busão? É ônibus e é sinal. Tá, tá aqui. É da hora, é da hora. Da hora não, meu irmão. Pô, olha só, tu não vai me chegar num avan de olaria e falar da hora, cara. Fala que tá maneiro, show de bola. É isso aí, cumpadi. Tá, show de bola. Maneiro. Tem que fazer assim? É, pô. Só ir com o pátio. Maneiro. Mas assim é muito... São Paulo, né, mano? Não, cara, não, não. Isso aqui é a malandragem, a malandragem carioca aqui, ó. Olha o clima, ó. Essa ginga carioca aqui, ó. Tá ligado? Tá, tá, tá. Firmeza. Firmeza não, cara? Maneiro, maneiro. Tá ligado? Maneiro, tô andando na areia aqui, ó. Isso aí, na areia. Tô andando na areia. Agora, fala outra coisa aqui. Depois do onze vem o quê? Doze. Não. É sim. Depois do onze vem o doze. Fala doze. Mas não tem U no bagulho. Não, meu irmão, é assim que a gente fala, é doze. Doze. É isso aí, doze. Um U com L. Doze. Não, é D-O-S-E-M. Ué, eu não sei esse negócio com o resto do Brasil, com nós cariocas. É doze. Eu não sei. Eu tô, quer dizer, propondo uma reforma autográfica. Entendeu? E botar U lá e acabar com essa discussão. Fala aí. Onze. Doze. Aí, cara. Pô, é difícil. É difícil, né? É difícil, pô. Diz aí, o que você tá achando do Rio? Mano, ele é top mesmo. Não, não. Top não. Top não, cara. Top não, cara. Top não. Olha só, você que tá me ouvindo aqui, cara. Se tu falar top aqui no Rio comigo, tu vai arrumar uma encrenca comigo aí. Se falar top comigo, atravessa a rua. Agora vamos lá, ô Paulista. Apresenta, chama o pessoal aí pra assinar... Desculpa, gente. Tudo bem? Chama o pessoal aí pra assinar o nosso canal, pra assistir os outros vídeos, em bom carioquês, pra ver se tu aprendeu. E aí, meu irmão, qual é a tranquilidade? Tô aqui com o meu brother, o Wellington, aqui, pra falar pra tu se inscrever no nosso canal. Olha aí, ó. Se não se inscrever, o Wellington vai ficar boladão contigo, hein, parceiro? É, se inscreve aí. Caraca aí. Ficou muito maneiro, cara. Ficou muito... Ficou maneiro. Ficou irado. Ficou cessar. Ar spentado. Ficou... bem, tá? Não se preocupa. Vamos trazer um biscoito pra você. Dá um biscoito, dá um biscoito. A gente vai te dar uma bo... um biscoitinho. Biscoito. Pra você. Come a hora que fica à vontade, tá bom seu dog? Ela é mulher.